Na aula de hoje eu vou mostrar como fazer o pompom se você tem a linha potinho e as vezes fica com receio de cortar faz um pouco de sujeira faz um pouco de balunça porém fica muito fofinho se quiser colocar só ela ou colocar a lã também fica um resultado muito bom deixei nos comentários o que você achou do pompom com a linha essa linha potinho a cor 209 eu coloquei aqui então se inscreva no canal se ainda não é inscrito dê seu joinha compartilhe os vídeos e deixa aí nos comentários o que você achou se você fez e qual foi o resultado eu fiz a touca usando também essa linha ficou muito fofinho e vou deixar o link aí do passo a passo se você quiser fazer a touca também aqui eu trouxe hoje só o pompom porque eu precisava finalizar eu já gravei o vídeo deixei o passo a passo para vocês espero que goste vamos lá para o vídeo vou usar essa linha potinho 209 essa daqui e essa de primavera 560 eu vou enrolar as duas deixa um pedaço sim e vou enrolar as duas na minha mão assim depois de enrolar algumas vezes eu vou tirar aqui vou passar um fio para dentro esse fio aqui né tá aí e aí e aí e aí eu vou dar outro e aí e aí e aí e aí E aí o quanto eu vou apertar aqui no meio vou prender aqui dá mais um nó aqui pra não soltar dei três nós, apertei forte pra não soltar e agora eu vou cortar, eu separo esses dois aqui, esses dois fios eu vou cortar assim vou cortando coloquei a sacolinha aqui pra não soltar, já caiu um pouco aqui, mas eu coloquei a sacolinha pra diminuir um pouco vou cortando aqui dentro vira assim separa o fio separa esse fio e vou cortando e agora eu vou cortando e agora eu vou cortando cortei aqui acertando, cortando, cortando deixa bem certinho fica mais fácil depois que sai todo o pelinho, ela para de soltar que tá soltinho aqui ainda mas para de sair pelinho cortando e aqui eu dou dois nós um 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 e dois soltar soltando pelo pelo depois que sai todos puxar limpar tudo e para de sair pelinho ficou bem bem fofo então façam aí e deixe aí e deixe aí nos comentários o que vocês acharam se inscreva e se inscreva no canal se ainda não é inscrito compartilha os vídeos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo